Sejam bem-vindos, meus queridos alunos, Leandro Marques aqui. Pessoal, estou eu aqui sentado em cima desse vasão aqui. Esse vaso não foi feito no curso, eu não apresentei para vocês, mas a gente vai usar ele de demonstração na hora da pintura. Por que a gente vai fazer esse vaso aqui e o outro que tem? Porque até esse daqui curar, vai aí 22 dias e a gente precisa gravar, né? Então eu vou fazer a pintura nesses daqui, que é o mesmo processo de pintura, o mesmo jeito que eu vou fazer nesse daqui, era o que eu ia fazer nesses daqui, mas esse daqui está para ser curado ainda. Então a gente vai fazer nesses daqui. O que eu quero mostrar para vocês? Esse daqui, ele ficou no sol. Então eu quero mostrar para você aqui, para você não fazer igual. Eu vou jogar uma água nele aqui e você vai ver. mas não dá interferência de nada, assim, não interfere em nada. Ele não está trincado, nada. Só que fica diferente. E eu quero mostrar para você. Por isso que eu estou pedindo para você curar os seus vasos direto na sombra. Vou jogar uma água aqui, aí eu vou aproximar a câmera para você ver a diferença de secar na sombra e secar no sol, tá? E secando no sol, ele seca muito rápido, a umidade sai muito rápida e você corre o risco de ter trinco no seu vaso, porque o cimento, ele, quando ele está no sol, ele dilata, tá? E aqui não, aqui a gente vai curar ele tranquilo. Eu vou jogar aqui e você vai perceber. A gente vai chegar bem perto aqui, ó. Ó, ó para você ver. Aparentemente não tem nada. Você não vê nada de diferente aqui, né? Mas aí, ó, vou jogar a água, ó. Ficou todo malhado, né? É malhado que fala. Ficou todo... Está vendo isso aí, ó? Aí a água vai entrando. Porque está absorvendo. Nesse aqui eu acho que até vai ficar melhor, ó. Olha como que ele ficou, ó. Ele foi curado no sol. Mas isso aqui não acontece nada. Isso aqui não está... Não está com defeito, não está trincado, não. Isso aqui é a nata, que ela seca muito rápido, aí ela dá essas fissuras aqui, ó. E quando a água vai entrando, aí ela vai ficando homogênea, a cor do vaso. Você entendeu? Mas isso aqui não é defeito no vaso, não. É porque ele foi secado, curado no sol. Tá? Então, quando a gente coloca a água, ele acontece isso aí, ó. Mas depois que passar a tinta, ele some tudo isso aí, e você não vai ver mais, ó. Aqui já está um pouquinho, ó. Você vê que ele já sumiu, ó. Entendeu? A cor que você vai começar a pintar, olha a diferença das cores, ó. Cimento está verde. Cinza. Esse daqui está no ponto de pintura. Se eu tivesse curado ele na sombra, não tinha essas coisinhas aí, ó. Ó. Sumiu. Tá? Mas então é só você fazer isso. O vaso não está trincado, ele não vai sair lasquinha, nada. Então, para a gente evitar essa situação aqui, e possíveis trinco, rachaduras, você vai deixar curar na sombra, e vai fazer esse processo aqui de jogar água nele todos os dias. tá bom? Então, é isso daí. Espero você na próxima aula. Agora, a gente já vai começar a aprender pintura. A gente já vai começar a aprender a fazer as pinturas, depois fazer os gabaritos. uma coisa que eu vou falar, para você que adquiriu o curso, o desenho, o desenho desse aqui vai estar aí para você fazer o download, baixar, fazer o seu gabarito, que ali é uma taça, esse daqui, aquele lá, vai ter uns desenhos aí de bônus para você. e depois, você vai poder entrar em contato direto comigo, vou mandar todos os desenhos dos gabaritos que eu tenho, e você mesmo vai fazer o seu aí na sua casa. Tá bom? Então, até a próxima aula.